Todo dia Sempre disposto a seguir Um caminho que me leve sem barreiras pro seu coração Quantas coisas que eu sonho pra nós dois Me namora, beija minha boca, vem e me namora Não para pra pensar, vem e me namora Seja minha alma toda sonhadora E a esperança dos meus olhos Sem ti minha vida não tem sentido Sem ti preferia nem ter nascido Seu amor só me faz bem Se não for você não quero mais ninguém Todo dia sigo em frente Torturado pela mente Prisioneiro da emoção Ausente no seu coração Todo dia pensando em ti Sempre disposto a seguir Um caminho que me leve sem barreiras pro seu coração Quantas coisas que eu sonho pra nós dois Me namora, beija minha boca, vem e me namora Não para pra pensar, vem e me namora Seja minha alma toda sonhadora E a esperança dos meus olhos Sem ti minha vida não tem sentido Sem ti preferia nem ter nascido Seu amor só me faz bem Seu amor só me faz bem Seja minha alma toda sonhadora E a esperança dos meus olhos Sem ti minha vida não tem sentido Sem ti preferia nem ter nascido Seu amor só me faz bem Se não for você não quero mais ninguém